E aí galera, beleza? Boa tarde, mais um videozinho aí. Essa viagem rendeu vídeo, hein? São 16 horas e 45 minutos. Tamo na Boston League, chegando aqui pra cidade de Araraquara, no interior de São Paulo. Eu gravei esse vídeo, foi dia 22 de nove de 2015, pra deixar aqui pra vocês. Pra... porque eu tô de férias, né? Então daí eu vou deixar os videozinhos gravados aí pra vocês aí. Um abraço pro meu amigo Marcio, do Samoa. O rapaz sumiu agora, é que ele comprou uma vanzinha. Acho que ele não tem mais nem tempo de entrar no Facebook, hein? Deixar aí um salve pra galera aí. Vídeo gravado em 1920x1080, em 60fps. Framework por segundo. Ou seja, vídeo gravado em alta resolução, você tem que ajustar a sua tela pra que ela pegue em alta definição. Beleza, galera? Estamos chegando aqui, eu vou passar aí na frente do posto Pau Seco. Vou parar lá no posto Bambina. Tomar um cafezinho. Aqui é o Austin Luiz, eu não vi o Austin Luiz. Devo estar de férias aí, não sei quando é que eu ponho. Que eu coloquei esse vídeo aí, que dia que eu vou colocar, que eu vou estar fazendo. Mas vamos deixar a filmagem aqui pra vocês, tá bom? O Pau Seco passou aqui, aqui é a fábrica da Lua. Um abraço pro meu amigo, marido da Tamires. A Tamires. Você que tá acompanhando os vídeos aí, ó. Show de bola, hein? Deixa eu ligar esse ar aqui que tá bom fazer. Não faz barulho. Já faz barulhento sem ar. No ar fica mais barulhento ainda. Eita, Araraquara. Olha essa coisa mais linda. Cidade mais linda do mundo. Cidade mais linda do mundo. Pela segurança que tá levada na tranqueira, só, viu? Segurança aí nota zero, viu? O pessoal tá largando tudo aí, abandonando tudo, porque... Terrível. Sem comentários, viu? Já sai de bacana, muito bonita ali. Vou parar ali no posto Bambina, tomar um café, tomar um banho, ver como é que vai ficar a logística. Porque lá você vai ter carga pra nós descer. Vamos voltar, vamos descer, não sei como é que vai ficar. Então... Só mais depois pra saber como é que fica, viu? Aqui, ó. Bipaté, 29, São Paulo, 276. Aqui tem uma universidade também famosa, Teraraquara aí, né? Conhecido aí no Brasil todo. Finalzinho de tarde já. São... 16 horas e 50 minutos. Tá faltando esse desceco mais um pouquinho pra mim pegar minhas férias, hein? Ali não tem radar, só tem uns foquinhos ali, como é que você vai saber, né? Só tá uns copos ali, as câmeras ficam tiradas tudo. Mas é, gato escaldado tem medo de água fria, né? Tá esperto. Passar aqui na frente da polícia rodoviária, daí logo mais na frente ali é o posto Bambina. Vai passar lá, vamos... Dar um QAP ali. Finalzinho de tarde. Que nem eu falei, galera. Tem que ajustar a resolução aí pra vocês verem ouvido em alta definição, hein? Eu não sei se eu vou postar em alta definição, se eu vou diminuir, mas... Vamos deixar aí, vamos ver o que que dá. O vídeo aí foi gravado dia 22 de setembro. O propósito aí do canal é sempre estar passando um pouquinho pra vocês, tudo. De onde eu passo. Essa viagem mesmo eu gravei vários vídeos, vários trechos, praticamente... Um bom... Quase toda a viagem gravada. Em partes. Vídeos de 10 minutos, 8 minutos. Galera, o que eu digo assim é que eu não gravo vídeos muito longos. Porque eu vejo com o linho, gente. É muito difícil uma pessoa ficar uma hora e meia, duas horas no vídeo ali. Pra... Assistindo preso no YouTube. Então... Eu procuro gravar vídeos mais curtos. Gravo mais vídeos e... Curto 5, 10 minutos no máximo. Aí a vez, uma vez, outra faço vídeos de 30 minutos, por aí. Mas normalmente faço vídeos curtos. Aí você não fica tão preso lá, né? Você vai lá e dá um... Um cliquezinho e já assiste o vídeo bem... Bem de boa. Agora se ficar ali uma hora e quarenta, duas horas no vídeo preso... É difícil, né? O cara pula, adianta. Tem que ser alguma coisa muito interessante. Um assunto muito... É... Tipo um tutorial de alguma coisa, né? Aqui vai pra Jaú, Bauru também, ó. Essa saída aqui. Tem muita galera lá de Jaú, Bauru. São Paulo é grande, viu? Tem muita... Todas as cidades de São Paulo, praticamente, são todas... É... Muito movimentadas em áreas de... De tudo, sabe? É difícil você ver uma cidade de São Paulo que seja isolada, assim, do... Do tudo. Não dizer, não, aqui a gente não... Não... É isolado, não. Mas todas as cidades têm uma grande movimentação. Tanto na área de transporte, como na área de pessoas, de universidades. Todas elas têm um grande potencial em si. Aqui fica, ó... A Heineken. É deposta aí, fermentação, não sei lá, né? Cerveja. E a Heineken, que é a Kaiser agora, né? Tem... 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 Tem muita... Tem muita... Tem muita proteção de suco por aqui. Não gosto do tipo de coisa, não gosto. A gente se atravessando na frente do caminhão. Não gosto de esperar um pouquinho, né? Tem muita proteção de suco por aqui. Só tem 70. Bonito dia hoje, né? Ainda não fica muito boa a resolução, porque... se vocês lê, eu tô através de um vidro, né, ó, sal, equipador, para-brisa, vocês lê aí, ó, ela não fica 100% nítida, mas é, já fica qualidade, qualidade boazinha, outra coisa, é um celular, né, gente, vocês tem que dar um desconto, né, não é nenhuma GoPro, nada, né, mas é um celular, não são vídeos gravados, não tem, assim, a mesma coisa que uma GoPro, né, mas dá para quebrar um galho, dá para zoiar, dá para zoiar, se quiser dar uma zoiada aí, posto Bambina, eu gosto de posto, embora ele é um pouquinho caro as coisas aí, mas é legal, dá para curtir ali, tomar café, é um posto bem, banheiro é o melhor, né, tem até um troféu lá, que é o melhor banheiro da rodovia, é aqui, foi projetado, estudado, bem, bem, todo com automático, com sensores, com personalizado, com desenhos, isso, bem bacana, eu gostei que está escrito no, lá, assim, onde você dá a descarga do vasinho, está escrito bem assim, está escrito bem assim, é, por favor, dê a descarga, ninguém precisa saber o que aconteceu entre nós, é, bem engraçado, deixa eu ver aqui, essa altura, você passa no cider aqui, 4i40, vou baixar um pouco aqui, aqui, na dúvida, né, vamos tomar um banho, aí, aqui, eu gosto de ficar aqui, ó, bem tranquilinho, aí ficou chique, bacanizado, hein, valeu galera, devo estar de férias, curtindo horrores, hein, tudo de bom para vocês, espero que vocês tenham curtido o vídeo, gostem do vídeo, compartilhem com a gente, se inscrevam no canal, e o objetivo é sempre estar passando um pouquinho de informação, um pouquinho de tutorial de alguma coisa, e sempre que eu ver alguma coisa diferente, que eu acreditar que seja interessante passar para vocês, eu vou procurar passar, entendeu, e a gente procura sempre fazer mais amizade, ah, tem um coelhinho lá perto daquela caminhonete, vocês estão vendo lá? não sei se vocês vão conseguir ver, acho que não vão conseguir ver, né, se a resolução estiver boa, vocês vão ver, tem vários, não é um só não, rapaz, está aí lotado, eu que estou sério, está cheio de coelhinho, valeu galera, um abraço, fui! valeu galera, um abraço,